Aplataque, enfia pelo comando, Fior Dandão, de cabeça, desiona a meia, bate, rebate, Lucas da Grandeira, bateu, pro goooooooool! O que é o gol? Isso aqui é futebol! Do São Paulo! Lucas abre o placar aqui no Mestágio da Facaembu! Rápido, rápido menino! Bola pra Grandeira, espirou pro Lucas antes de chegar na área ali na beca do Adaria, Jotvacher, um toquinho de cabeça, ganhou no zagueiro Lucas da meia, lua da área, bateu forte na dividida e meteu pra rede, Lucas, camisa número 37 e bola na rede! São Paulo! Bola na rede, 1x0 para o São Paulo, rápido rapaz, ligeiro Lucas, 1x0 São Paulo, sobrou pra você Coneirão Deola! Ataque, Lucas, ganhou do Danilo, Ferdandão entrou, pediu, lá vai Lucas perigosamente no ataque pra Ferdandão da Grandeira, Dominou o goleiro, saiu, bateu, pro goooooool! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Ferdandão do São Paulo! Ferdandão! Ferdandão, jogador que pensa, Ferdandão no contra-ataque pela direita, o São Paulo marca 2x0! Ferdandão! Aqui na ponta direita, Lucas puxa o contra-ataque, vem com habilidade, o Lucas vê o jogo, vê o jogo! Toquinho de baixo na bola pra encobrir o zagueiro, meteu, Ferdandão na cara do gol! Caminou e bateu! Viola ainda tocou na bola e ela vai pra rede! Ferdandão, camisa 15 e bola na rede! São Paulo! Ferdandão 2x0 para o São Paulo no estádio do Paquembu! 2x0, tricolor! Agora, 32 do segundo tempo! Soprou pra você, goleirão de Ola!